O Salmo de número 131, vamos ler o Salmo todo que diz assim Amém Que haja paz no seu coração nessa noite E que você leve essa paz pra sua casa Essa é uma mensagem sobre a paz que Deus quer que você desfrute Irmãos, tem pessoas que não conseguiram estar aqui nessa noite Porque o coração está uma turbulência muito grande Porque o coração não está em paz E eu digo aqui, meus irmãos, eu faço uma afirmação nesse momento Que existem pessoas que estão aqui nessa noite Que estão sorrindo, não por falsidade, por diplomacia Porque sabem que tem que sorrir mesmo Mas por dentro, não estão em paz Estão em grande turbulência, estão em grande agonia Seja lá por qual sentimento que está fazendo isso Seja medo, seja uma insegurança, seja uma ansiedade Seja uma tristeza profunda, alguma coisa E a gente coloca aquela máscara de felicidade E as pessoas vão perguntar pra gente Tudo bem, meu irmão, você vai falar tudo E nem percebe que já mentiu Se eu tivesse aqui uma câmera especial no meu celular E eu começasse a filmar Meu celular tem algumas bolinhas aqui Imagina se uma dessas aqui fosse só pra eu poder ver como está a sua alma hoje Você sorri e eu coloco o aplicativo de câmera E eu vejo como está o seu coração Como será que você se revelaria nesse momento? Cada um de uma maneira, né? Algumas pessoas estariam escabeladas Outras estariam em lágrimas Mas algumas, eu acredito, quem sabe Quando eu passasse na frente A imagem que eu veria no celular seria Uma criança dormindo no colo da mãe Uma criança desmamada Calma Não é uma criança desesperada, chorando Com pirra, com fome Uma criança pequena Ela tem poucas necessidades básicas Às vezes os adultos olham para as crianças e pensam assim Isso é que é vida boa Não tem que se preocupar com nada Não tem dívida para pagar Não é? Pensa numa figura mais cheia de paz Do que uma criança dormindo Algumas traduções, ao invés de traduzirem como desmamada Colocam recém alimentada Porque é uma possibilidade de tradução Ou seja, uma criança que acabou de mamar Quando meu primeiro filho nasceu Eu fui entender a expressão Que se usa para falar dos bêbados Esse sujeito aí está mamado Você levanta o braço da criança O braço cai assim Apagou completamente Tranquilidade Sem preocupação nenhuma na vida Paz Jesus veio para te trazer paz A minha paz vos dou Ele diz Não se turbe o vosso coração Tem um monte de problema acontecendo Tenha paz Eu venci o mundo Esse texto vai ajudar a gente A entender um pouco como desfrutar de algo Que Deus já quer nos entregar Na verdade que Ele já nos entregou Eu tenho aprendido meus irmãos Pela palavra Que nós já fomos abençoados Nas regiões celestiais Com todas as bênçãos O que acontece é que muitas vezes Nós não temos maturidade em nós Para receber algumas coisas Que o Pai já nos deu Imagina Marcos André chegou ali Com o carro dele Essas crianças aqui São os herdeiros Ele não pode colocar Essas crianças para dirigir E nem elas vão conseguir Porque o pezinho nem alcança Se ele chega e dá Meu filho Esse carro é seu Ele ainda não tem maturidade física Nem emocional Nem jurídica Para assumir a bênção Que ele está recebendo E muitas vezes Nós estamos assim Deus já nos concedeu algo E por falta de entendimento básico De algumas coisas do Evangelho E da vida A gente acaba não desfrutando Eu vou começar do versículo 2 Que diz assim Pelo contrário Depois eu vou explicar Contrário de que Eu fiz calar e sossegar A minha alma Como a criança desmamada Se aquieta Nos braços De sua mãe Como essa criança É a minha alma Para comigo Presta atenção Que o salmista Esse aqui é um salmo De Davi Davi fala assim Eu fiz calar A minha alma Existem vários salmos Meus irmãos Hoje eu estive passeando Por vários deles Que eles vão fazer Essa diferença Entre o que eu sou E o que é A minha alma Isso é algo maravilhoso Por quê? Porque você Se você confunde Aquilo que a sua alma Está sentindo Com aquilo que é você Você tem um grande problema Pela frente Na verdade Esse é o problema De muitos de nós Aqui nessa noite A alma Meus irmãos Na maior parte Dos textos da Bíblia Em que é feita Uma referência a ela Ela não é sinônimo De espírito Para alguns autores Da Bíblia É Mas de uma maneira Geral Quando se fala Em alma Se fala de maneira Diferente De espírito A alma Seria aquela parte Da mente Da gente A alma Na Bíblia Seria aquela parte Das nossas emoções E meus irmãos As nossas emoções Não podem nos governar Às vezes as pessoas Começam a A dizer Eu estou mal Mas o que Os salmistas Nesses salmos Que eu tenho estudado Eles dizem Não é eu estou mal É Minha alma Por que você está mal Minha alma Por que você está Desse jeito Desperta minha alma Tem alguns salmos Meus irmãos Que O salmista Ele quer adorar a Deus E percebe Que tem alguma coisa Agarrando no coração dele Sabe Eu fico imaginando Aqueles cultos Tipo alguns cultos De domingo de manhã Que o pessoal Chega meio dormindo ainda E aí o ministrante Começa lá Eu navegarei No oceano Do espírito E ao invés do fogo Descer A pessoa está assim Alma minha Minha alma Desperta Alma minha Adora a Deus Por que é importante A gente fazer Essa diferença Para você entender Que você precisa Governar sobre a sua alma Se você entende Que a sua alma É como o seu braço Que você mexe De um lado Para o outro Não é ela Que governa você É você Que governa Sobre ela Então por exemplo Se a sua alma Está triste Você não tem que dizer Simplesmente Eu estou triste E aceitar isso Para você Não é ela Não é o seu sentimento Que tem que governar A sua vida Senão você nem Sai da cama Minha alma Eu governo Sobre você Cala a boca A tristeza Dentro de mim Porque a sua alma Quando ela está triste Ela quer continuar triste A sua alma Quando ela está ansiosa Muitas vezes Ela quer arruer as unhas Ela quer comer Desesperadamente A sua alma Quando ela está com raiva Ela quer explodir em alguém A sua alma Quando ela está ferida Ela quer ferir E você abre a sua boca E começa a sair veneno Contaminação Para as outras pessoas Irmãos Uma pessoa almática Uma pessoa que é governada Pela alma Não pelo espírito É uma pessoa Que não só atrasa A sua vida Prejudica a sua vida Como ela vai se tornando Tóxica Para as pessoas Que convivem com ela Porque se essa pessoa Ela está mal Ela se acha Muitas vezes No direito De deixar as outras pessoas Mal também Mas por que isso? Porque ela não aprendeu Que ela pode E ela deve sim Governar Sobre a sua alma Não cai nessa conversa fiada Eu tenho dito isso Há anos De novelinha De televisão De siga o seu coração Jesus diz que Do coração do homem Procedem as piores coisas O que a Bíblia O que a Bíblia nos ensina A fazer É governe Sobre o seu coração Você precisa mandar Nas suas emoções E o que o texto Diz para a gente É Eu fiz Calar A minha alma E sossegar A minha alma Ele virou Para a própria alma E falou assim Alma Cala a boca agora Sabe? Eu fico imaginando A pessoa remoendo Um monte de coisa Sabe? Você passa por isso Todo mundo passa Você senta Você está com raiva Parece que está Todo mundo contra você Alguém passa para você Não deu bom dia Você acha que a pessoa Te viu Aliás Você tem certeza E fica naquela Né? Remoendo 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 É a sua alma Você sabe que as vezes Meus irmãos Eu estou orando E eu percebo Que eu estou batendo boca Com alguém Nos meus pensamentos Eu começo a orar Por um problema Que eu tenho que resolver A minha alma Já começa a brigar Naquilo Eu vou chegar A pessoa Eu preciso falar Isso, isso, isso Isso, isso E daqui a pouco Passou um tempão E eu viro para Deus Deus Eu não estou orando Eu estou perdendo O meu tempo E eu tenho que virar Para a minha alma E falar Cala a boca Deixa o meu espírito orar Alma Agora não é hora De ficar fazendo Essas coisas De dar showzinho Alma Para tudo E olha Ele fez calar a alma Mas eu Eu disse para vocês Que eu iria falar A respeito de uma palavra Versículo 2 Começa como Pelo Contrário Isso aqui é a chave Porque Às vezes as pessoas Querem repreender A sua alma Mas querem repreender O sentimento Para de sentir Raiva a alma Não vai funcionar Quem tem problema De depressão Por exemplo Não adianta você Simplesmente chegar Para a sua alma E falar A alma Para de ficar triste Porque a alma Está triste Por um motivo E o que essa expressão Vai mostrar para a gente Aqui O pelo contrário É o motivo É a raiz Esse salmo Ele vai mostrar Para a gente Que ele fez calar E sossegar A alma dele Ele governou A sua alma Dando comando Aos motivos Que estão por trás A perturbação A perturbação Da sua alma No caso de Davi No momento Que ele escreveu Esse salmo Eram basicamente Três coisas Olha aí no versículo 1 Senhor Não é soberbo Meu coração Nem altivo O meu olhar Não anda procura De grandes coisas Nem de coisas Maravilhosas Para mim A primeira coisa Que ele descobre Ele não está em paz A toa Meus irmãos Quando ele fala Pelo contrário Há uma ligação Entre um versículo E outro Há uma ponte Entre um versículo E outro O que é o contrário Disso Ele governou O coração dele A ponto de secar A soberba No coração Porque soberba No coração Da gente Tira nossa paz Uma pessoa soberba Ela é uma pessoa Orgulhosa Ela não aceita Ser diminuída Por ser um ninguém E você sabe Que muitas vezes As pessoas Elas estão em crise Dentro de si Porque elas Simplesmente Estão preocupadas Com a opinião Alheia Você sofre Pela opinião Alheia Você sofre Quando você Fica sabendo Que alguém Tem uma opinião Sobre você Que não é a verdade E que diminui Você Você fica irritado Quando se sente Humilhado Por alguém O Senhor Já tem nos ensinado A respeito Disso Enquanto o seu coração For soberbo Isso vai continuar Isso vai continuar Acontecendo Você vai continuar Sofrendo na sua vida Porque o inimigo Sabe que é aí Que ele pode bater Que vai conseguir Te deixar mal Se você é uma pessoa Com soberba No seu coração Ou seja Que não está conseguindo Ser humilde Você vai sofrer Pela opinião Dos outros E quando a gente Sofre pela opinião Dos outros Uma reação Em cadeia Começa dentro de nós A gente começa A tentar maquiar A nossa vida A gente começa A tentar fingir Ser uma coisa Que a gente não é A gente começa A tentar provar Alguma coisa Para os outros E principalmente A gente começa A se sentir mal Mas quando a gente Consegue Virar para a nossa alma E falar Cala a boca Se humilha Se humilha A alma minha Você vai encontrar paz Os humilhados Serão exaltados Deus dá graça Aos humildes É na nossa humilhação Que a gente tem As melhores oportunidades De crescer Então primeiramente Davi vira E ele consegue fazer Com que a soberba No coração dele Cale a boca A segunda coisa Que ele fala É de olhar Altivo Você sabe O que é olhar Altivo? É aquela pessoa Que quer olhar De cima para baixo E mesmo gente Baixinha igual eu Pode olhar para o outro De cima para baixo É o famoso Nariz em pé Arrogância Não é? O que que isso faz Com a gente? Geralmente as pessoas Meus irmãos Que tem Esse sentimento De superioridade Não é o caso De todas Algumas foram Adestradas Por outros caminhos Para isso Mas a grande maioria Das pessoas Que tem esse problema São pessoas Que viveram Rejeição na sua vida E não foram curadas Na sua alma A respeito disso Então o tempo todo Ela precisa se afirmar Com relação aos outros A soberba É uma dessas consequências Mas essa altivez Faz com que essa pessoa Se considere Ou tente se impor Sempre numa posição Maior Que o novo testamento Vem ensinar Para a gente É que nós Precisamos Considerar O nosso próximo Como alguém Superior a nós Mesmos Você sabe que tem Muita gente agora Que está com a alma Irritada Irritada Profundamente irritada Porque não consegue Tolerar o defeito Do outro Porque vê alguém Fazendo alguma coisa Que não gosta E aquilo ali Deixa ela Profundamente zangada Por quê? Porque para uma pessoa Com um olhar altivo O defeito do outro É sempre muito pior Do que o seu Irmãos Quando a gente fala A respeito dessas coisas É difícil a gente Olhar para a gente E reconhecer isso em nós Porque como Eu já disse Em outros momentos Soberbo, orgulho É algo que deixa A gente cego Se o problema Da pessoa É não reconhecer Que tem um problema Como é que ela vai Reconhecer que tem um problema Se ela não reconhece Que tem Entendeu? Então nesse momento Com muita Com muita Como é que eu vou dizer Com muita ousadia Sinceridade Para dentro de você Tenta fazer Como os discípulos Porventura sou eu Mestre Por que você Mulher Que está Ruim por dentro Pelos defeitos Do seu marido Se irrita tanto Mulher Com marido E marido Com relação a mulher Se os dois erram Se os dois Têm defeitos Agora se você Considera O seu próximo Superior a você Você olha De baixo para cima E você consegue Entender que Olha Os meus defeitos São terríveis E você olha Com misericórdia Para o defeito Do outro As vezes Você comete Um erro O outro Até te trata Bem Mas vai o outro Cometer um erro Você transforma Aquilo Num cavalo De batalha A raiz A raiz Será o menor Então entenda Coração soberbo Olhar altivo E olha Que coisa pesada Que Davi Vai dizer Nem ando A procura De grandes coisas Nem de coisas Maravilhosas Demais Para mim Amém Essa terceira Coisa Coisa Que Davi Manda A alma Dele Calar A boca Que ele Consegue Adestrar O coração Dele E ter Essa paz Numa primeira Leitura Você pode Acabar achando Que tem a ver Com sonhos Projetos Porque se ele Vira E fala Assim Eu não ando A procura De grandes Coisas Então eu não Posso andar A procura De grandes Coisas Nem coisas Maravilhosas Demais Para mim Então aquele Sonho Que eu estou Correndo Atrás Eu não Posso Presta atenção Meus irmãos É Davi Que está Falando O menino Que o reino Inteiro Estava com medo De enfrentar O gigante E ele foi lá E acreditou E pela fé Ele disse Eu vou vencer E foi lá Encarou E venceu Para a glória De Deus É esse Davi Sonhador Conquistador É esse Davi Que botou na cabeça Que ia trazer A arca da aliança Para dentro de Jerusalém No meio do caminho Deu tudo errado E ele continuou Sonhando com isso Diante de Deus E ele conseguiu Trazer Irmãos Era um homem Que perseguiu Seus sonhos Até o final O único sonho Que eu percebo Que ele quis E não conseguiu Deus falou Você vai conquistar Mas na geração Do seu filho Que foi a construção Do templo Mas um homem Sonhador E conquistador Como é que vira E fala uma coisa dessa Não anda à procura De grandes coisas Nem de coisas Maravilhosas demais Para mim Irmãos Ele está falando De você não ser Escravo de ambições Isso é possivelmente Uma das coisas Mais sérias Que eu vou falar Aqui nesse momento Não ser escravo De ambições O mundo de hoje Vai colocando Na cabeça Da gente Que a gente Tem que ser A marca Dessa geração Que a gente Tem que entrar Para a história Que a gente Tem que fazer Uma porção De coisas E coloca Uma porção De padrões Que não deveriam Nunca ser a mesma Coisa Para todo mundo E as pessoas Começam a se comparar Umas com as outras E começam a virar E falar assim Ah Eu estou com quase 40 anos Eu já vi gente Falar isso Com 20 anos de idade Eu estou com 20 anos de idade Não consegui ainda Fazer isso Fazer aquilo A minha vida É um fracasso Pelo amor de Deus Aprende a viver Aprende a ser feliz A vida Meus irmãos É para ser uma coisa Simples Tira essa Megalomania Do coração Você vai Até onde Deus permitir Que você vai Até onde O seu esforço Levar a você Mas presta atenção A felicidade Não está em grandes conquistas Felicidade Está nas coisas Mais simples Da vida Olha para esses caras Que quiseram Dominar o mundo Deixar sua marca Na história Você quer ser Um Napoleão Bonaparte Olha a morte dele Ou você quer ter ali A sua morte De repente Cercado da sua família Cercado de gente Que você ama Vamos tirar a morte Da história Vamos botar a vida Gente correndo Atrás de conquistas E conquistas Uma obsessão Louca Que gera Muitas vezes Mais frustração Do que glória O que é melhor Você ter uma vida Muito mais simples E estar cercado De quem você ama E principalmente Porque as vezes As pessoas estão Cercadas de quem ama Mas não estão amando Como deveriam amar Os relacionamentos Totalmente Destruídos Desgastados Desabastecidos E a pessoa Se frustrando Alimentando Frustrações No coração Porque cria Expectativas Gigantescas Eu quero que você Voe alto Meu irmão Eu quero que você Conquiste grandes coisas Mas entenda A sua vida Não tem que depender Dessas coisas Você pode ser feliz No dia de hoje No meio do caminho No meio do processo Ou no início Da caminhada Ou quem sabe Sem nunca Nem tomar o caminho Que essa expectativa Foi colocada No seu coração Você pode ser feliz Numa vida simples Simples A sua alma Grita por frustração Você é alguém Que se sente frustrado Porque não conquistou Coisas Ambições Muitas vezes Maravilhosas Demais Você se sente assim Às vezes Meu irmão Faz calar a sua alma Governa Sobre o seu sentimento Eu dei exemplo Aqui nesse texto Porque foi o exemplo De Davi De três coisas Mas pode ser Que a raiz Daquilo que está Te tirando paz Sejam outras coisas Jesus falou A respeito disso Não andeis ansiosos Por coisa alguma Mostrando pra gente Que toda a nossa Ansiedade Se torna pecado Por quê? Porque ela não Provém de fé Porque toda vez Que você começa A duvidar Que Deus vai te prover Meus irmãos Isso é falta de fé Quando você Quando você deita Quando você deita na sua cama E não consegue dormir Por causa de um problema Que ainda não chegou Isso é falta de fé Qual é a raiz Qual é a raiz Daquilo que agita A sua alma Vamos voltar ao início Se eu colocasse O celular Diante de você Esse celular Sobrenatural Que mostra O raio X Da sua alma Como você estaria E como você quer Sair daqui Eu quero ler O último versículo Desse salmo Espera Ó Israel No Senhor Desde agora E para sempre Há poucos Meses Talvez Semanas Sei lá Pra trás Aí o Senhor Nos trouxe uma palavra Sobre Isaías 40 Que diz Que os que esperam No Senhor Renovarão As suas forças Talvez você Esteja se sentindo Esgotado Emocionalmente A raiz Não é uma coisa Específica Mas na verdade São muitas coisas Que vão Derrubando Minando as suas Resistências E emocionalmente Você vai se tornando Desgastado E por isso Dentro de você Você não está Na paz Que deveria Os que esperam No Senhor Renovarão As suas forças O que é esperar É aquela esperança Lá do Salmo 40 Se não me engano Que diz Esperei com paciência No Senhor E ele me ouviu Quando Eu gritei Por socorro Não é uma esperança Passiva É uma esperança Cheia de fé Uma pessoa Grita por socorro Quando ela está Em uma situação De perigo De desespero É só você lembrar Você que já gritou Por socorro Alguma vez na vida Literalmente Imagina Davi está ali Entre a vida e a morte Socorro Eu já gritei Por socorro Agora eu espero Com paciência Eu puxo uma cadeira E eu sento E eu vou descansar Como uma criança Nos braços da mãe Esperar com fé Esperança Espera Israel No Senhor Desde agora E para sempre Amém? Eu gostaria Que o Cláber Ministrasse uma canção Nesse momento Que ele cantasse mesmo E nesse momento Eu gostaria De convidar toda a igreja A se colocar em pé E você vai fazer Basicamente Duas perguntas A primeira pergunta Que você vai fazer Para o Espírito Santo É Espírito Santo Que sonda O coração Dos homens Faça o raio X Nesse momento Como está A minha alma Se o Espírito Santo Mostrar que a sua alma Hoje É como uma criança Nos braços da mãe Glória a Deus Você vai começar A interceder Pelos seus irmãos Mas se o Espírito Santo Mostrar para você Ou de repente Ele já até mostrou Para você Que tem alguma coisa Errada aí dentro Você vai perguntar Para ele A raiz disso E quando o Cláber canta Você vai investigar isso A luz do Espírito Santo E aí você vai fazer Esse exercício No momento Que ele te mostrar Faça calar Faça calar a sua alma Ore com o Espírito Não com a alma E faça com que a sua alma Eu posso cair Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram e passar Muitas vezes não é possível Os teus olhos compreenderem Mas prefiro confiar sem entender Eu espero em ti Eu espero em ti Eu espero em ti Eu espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bem que você saiba Que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça Que eu não posso acalmar Porque eu sei me ter passado Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Começa a sorrir Olha que forte O que eu tomei É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Levo o braço meu Pois dá pra tudo Eu cuido Eu cuido, eu cuido, eu cuido Eu cuido de ti 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 Existe algo Que precisa ser calado No seu coração vem aqui pra frente, se junta aqui comigo vamos orar juntos você vai falar pra sua alma pra ela falar e logo depois a gente vai orar juntos aqui não tem nenhum super frente aqui tem um tanto de gente dependente do Senhor da graça e da misericórdia dele somos fracos, muitas vezes somos doentes mas olha que legal, Jesus veio por causa de nós ele não veio por causa daqueles que estão sãos ele veio por causa daqueles que estão doentes daqueles que precisam sim de cura então, vira pra sua alma nesse momento e ataca a raiz do problema e fala assim, alma, cala a boca quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus pode falar pra você fala aí pra dentro de você pai, em nome de Jesus que os corações sejam apaziguados nesse momento cada pessoa aqui é um mundo diferente é uma família diferente é uma guerra diferente que está enfrentando mas nós sabemos, meu Pai que o Senhor nos deu paz pra atravessar perseguições pra atravessar holocaustos uma paz que a gente carrega que está dentro de nós por isso, em nome de Jesus nós queremos tomar posse dessa paz e sair daqui nessa noite cheio de paz cheio de paz o Senhor já nos deu a paz não a paz que o mundo dá mas a paz que vem do Senhor nos enche de pé nesse momento pra receber tudo isso que o Senhor está ministrando que cada coração aqui nessa noite seja cheio de paz seja cheio de paz em nome de Jesus em nome de Jesus que cada um de nós volte pra casa com a sua fé fortalecida com tanta paz capaz de contagiar aqueles que estão atribulados que haja paz em cada casa aqui, meu Deus de maneira especial eu peço por aqueles que deixaram um problema pra trás uma briga pra trás uma conversa difícil pra trás em nome de Jesus alcance as nossas famílias cada um de nós em nome de Jesus amém amém vamos aplaudir ao Senhor eu cuido de ti eu cuido eu cuido em ti eu amo por ti eu cuido em ti eu cuido Deus falando eu cuido de ti descansa em mim começa a sorrir amém glória a Deus irmãos os avisos já foram dados Deus abençoe cada um de vocês um bom fim de noite um boa continuidade de semana amém amém